Rapazes, é o seguinte, os FUJs eu acho que eles estão de fato no Ultimate Draft, no Draft eu quero falar. Essas cartinhas aí, se vocês não sabem, elas saíram. E tem o Ronaldo Fenômen, o Fenômen não, o Cristiano Ronaldo 99. E eu queria muito ele. Tá aqui o homem, mas eu quero você 99. Então a gente vai continuar caçando, beleza? Vou pegar o Close aqui. Mas a parada é o seguinte, se você quer participar do sorteio do novo EA Sports FC 2024, me siga no Instagram porque vai rolar quando lançar o jogo. Vai lá, Lucas S. Cordeiro e tem o link aqui na descrição. Meio campo pelo lado esquerdo, Tolisso ou Mané? Por incrível que pareça, o Tolisso é mais brabo que esse Mané, tá? Por incrível que pareça mesmo. É um mutante, né? Daí a Donnie apelou, porque o Mané é brabinho na vida real. E já no lado direito, vamos de James. Cara, até que tá interessante esse início aqui. Mas podemos sonhar com coisas melhores. Eu não vou pegar esse Kimmich, porque o Kimmich sempre aparece a cartinha dele, Tots. Então eu vou pegar esse cara aqui, o Zambou. E vamos pra zaga. Opa, nossa senhora, que que é isso? E olha o Schweinsteiger, 97, já tirei ele. Mano, poderia aparecer o Petit agora. Não apareceu, mas veio o Smalley. Vamos lá, lateral direito. Ó, o negócio tá bonito, o negócio tá bonito. Tô gostando desse draft aqui. Já na esquerda, quem será que vai vir? Hum, Davies level up 95, eu não tinha testado ainda. Cara, olha que cartinha sensacional, velho. Na moral mesmo, ritmo cravado. Liberador em velocidade, firula, remesso longo, passe com firula. Que isso, 95 de overall, coisa linda. E agora no gol, a gente vai ter quem? Wansdale? Deixa eu ver o Cobel. O Cobel me dá um impulso ali no Davies, hein? É dispensar, tá? É dispensar, mano. Olha lá, o Davies vai ficar com duas já... Dois entrosamentos. O que que isso significa? Que ele vai ficar ainda mais apelão. Olha só, ele vai ganhar mais dois ali em defesa. Então talvez eu faça isso. Tento deixar ele aqui com o máximo possível de entrosamento pra gente ter um Davies muito apelão. Hum, walkerzinho. E aí eu tenho walkerzinho aqui, ó. Mas ó, se eu tirar, o Davies perde, tá vendo? A gente já tem a opção do Cobel agora. É interessante. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos pegar aqui o Tagliafico. Precisamos de um volante e um meio campo pelo lado direito bom. Idale lateral, né? É o draft dos laterais. Mais um cara bravo. Volante, 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 volante bom, né, Doni? Volante bom. Não volante mais ou menos. Um cara ali pra fazer a diferença. É também embaçado aqui, hein? Meio campo pelo lado direito. Vou pegar o do... Mas cara, o negócio é embaçado meio campo pelo lado direito e no volance. Na volance meio campo pelo lado direito. Messinho. Ótimo. Temos também o de magia. Vou pegar aqui o de magia. Ele faz a ponta, não faz? Ele faz a ponta. Então, vou pegar o de magia. Qualquer coisa, a gente bota no lugar do do cu. Opa, opa. Dá lateral, hein? Eu tô falando. É o dia dos laterais. Mas aí, cara. Pegar o Eusébio. Mano, a gente precisa de um volante meio campo pelo lado direito. Tá. É o dia dos laterais. Mais um. Que isso, mano? Olha quanto lateral que a gente tem aqui já. Bom. Bom, já aceitei que a gente vai acabar com esse volante e esse meio campo lá direito. Inacreditável, mano. Ó, o Pedro faz a volance? Não faz a volance. Mas, cara. Eu tô quase botando ele de volante, tá? Então, deixa eu trazer o homem pra cá. Pedro, 95. Hum... Jota. E nada dos futis, hein? Nossa. Félix, 96. E tem o Benacer. Mas aí, eu prefiro aquele 87. Deixa eu pegar o João Félix. Antes de mexer aqui no time, deixa eu pegar o treinador. Pra ver se eu consigo mais entrosamento com o Davis. Vou pegar esse aqui, ó. Gotch. Tá. Ah, não conseguimos aumentar mais o treinamento do Davis. E tá tudo bem. Mas, mano. A gente tá com o time realmente aqui cabuloso. Faltou um meio campo pelo lado direito melhor. E a gente vai assim. Minha ideia é botar o Pedro aqui, cara. E botar no lado direito o Di Maria. Porque vamos ver esse Davis aqui. Tunadão. Pra ver se ele é brabo mesmo. E ataque é esse, hein, amigo? Que isso? Que time massa. Bom, na verdade eu não vou tirar esse cara aqui ainda. Da volância. Eu vou tirar o Doku, na real. Vamos botar lá o Di Magia. Pô, agora que eu vi que o Zambo tem dedicação baixa na defesa. Aí não dá, né, amigo? Então eu vou botar o Pedro mesmo. Que dane-se. Ó, o Fala do Doku agora, ó. Que isso, mano. Ducuzinho. 83 de overall já fazendo aqui. Já enchendo o saco do adversário. Ó, voltou pra ele. Que isso. Quase que o cara brocou, mano. O cara com o Pelézinho correndo. Ih, que bolão. Nossa. Vou ver o Davis. Que isso, mano. Lá vai o Davis. Jogadaça. Tava impedido. Boa jogada. Ronaldo. Quase. Ronaldo. Quase. O cara saiu do perigo, mano. Vai o Davis de novo. Ah, travou bem na hora que eu tava correndo, mano. Deu uma lagadinha ali que me atrapalhou. Ai, mano. Ai, mano. Nossa. Que defesa do Cobel. Na moral mesmo. E agora, hein? E agora? Olha o Ralandinho. Pra fora. O Smiley foi bem, tá? Fechou bem, cara. Close. Ai, ai, ai. Mano, de novo. A gente perde o gol assim, cara. Chega ali bem mais perto de gol. Ô, jogada agora. Boa. Ah, agora o time encontrou o gol. O fenômeno. Não é o Ronaldo Cristiano. Quer dizer, Cristiano Ronaldo. 99, mas é o nosso fenômeno que é bravo. Ô, jogada do time. Cadê o Ronaldo Fenômeno, pô? O Ronaldo. Ai, quase de novo. Hum, que bola pro Ralandinho. Ai, Cobel. Ai, Cobel. Que falha, mano. Ai, Cobel. Ai, tu me mata, mano. Que falha, velho. Vamos lá, né? Vamos correr atrás. Esqueça. Essa foi pra doer. Close. De Maria. Boa. Tamo na frente. 2x1. De magia. Davis. Boa. Ai, perdeu o gol. Não, mano. Não perde esse gol. Por favor. Por favor. Não pode perder gol assim. Alfonso Davis. Que bolão do Davis Toriçou. Close. Esquece. Acho que ele vai desistir. Acho que o nosso friend vai correr. Vamos ver. É. Correu. Bom, a gente já estava no final da partida. Essa é a verdade. 3x1. A parada é o seguinte, mano. 10 finalizações contra 4. Mais posse de bola. O nosso time realmente foi muito melhor. E o Davis ali, mano. Esse Davis aqui, ó. Foi o que teve a maior nota, eu acho. De fato, ele foi o que teve a maior nota, mano. Ele dominou. Não fez gol. Não deu assistência. Mesmo assim, o cara aí da maior nota da partida. Davis. Level Up 95. Brabíssimo. Diferente. Diferente, rapaziada. Vou terminar por aqui. Não esquece de me seguir no Instagram para você participar do sorteio do novo EA Sports FC 2024. Tamo junto e até mais.